Hoje eu vou ensinar para vocês um Ho'oponopono poderoso. Primeiramente, eu queria definir, para quem não sabe, o que quer dizer Ho'oponopono. Ho'oponopono, na palavra, quer dizer consertar, arrumar, endireitar a causa. Ir diretamente na causa do problema. O Ho'oponopono alinha o espiritual com o mental. Isso dito em poucas palavras. Então, baseado nisso que eu acabei de explicar, você é uma técnica muito poderosa. E eu vou ensinar hoje um Ho'oponopono poderoso, um mágico que vai transformar a sua vida. Você vai fazer o seguinte, antes de você deitar ou assim que você acordar, você mentaliza tudo aquilo que você quer, e você vai repetir a seguinte frase para o universo. Você vai direcionar para o universo, para os seres de luz, aqueles que te acompanham. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Você vai fazer essa repetição pelo menos, pelo menos 21 vezes, tá bom? É uma técnica bem bacana. Conforme você vai falando, eu confio, eu confio mesmo, não é só da boca para fora. Então, você vai sentir confiante que o universo vai estar te protegendo e trabalhando ao teu favor. Eu entrego, eu entrego, eu entrego isso nas mãos do universo. Eu aceito a minha missão, eu aceito a minha vida, a minha missão de vida, ao plano do universo para a minha vida, ao fluxo energético que passa por dentro de você e te dá a sua individuação. E eu agradeço, eu agradeço pelo que eu já tenho, eu agradeço por o que está por vir. Então, você vai falar isso pelo menos 21 vezes, se você puder fazer mais vezes, 108 vezes, é interessante também. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, tá bom? É uma técnica bem interessante, você pode fazer assim que você acordar, onde você tem, onde você dormir. E é importante que você mentalize isso, muito importante. E você sinta que você vai fazer o alinhamento do mental e do espiritual.